Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui pra fazer um reviewzinho simplesmente da sapatilha training da Fiber. Mas antes, deixa o like e obviamente segue a gente no Instagram pra gente saber que basicamente Fiber.oficial e arroba Rafa Nunes com SZ Seguiu, mano? Agora sim a gente vai pro vídeo. Mas antes, eu tenho que dizer um caos pra vocês. Eu vou falar a experiência do Rafão e mais um bônus que aconteceu com o Rafão, tá? Então talvez o editor dê umas cortadas pra ficar mais dinâmico pra eu não enrolar muito, beleza? Hoje vai ser o review do uso Mano, faz muito tempo que eu uso Faz muito tempo que eu tô devendo um review também Mas é a sapatilha training da Fiber, tá? Pra quem não sabe, ó Essa delícia Eleve o nível do seu treino Evolução do Boreful Training Cara, olha ó Tecnologia esportiva, estrutura superior em tecido 3D Ignite que se adapta ao seu pé e solado emborrachado mantendo a sensação de treinar descalço com proteção flexível Fio PET sustentável Fácil lavagem Resistente a perfuros Solado antiderrapante e tecido transpirável É recomendado pra vários esportes Tá aqui, ó Eu vou mostrar mais no site também Academia, Beach Tênis Pesca, Corrida Trilhas, Pilates e Yoga Mano, assim ó Tenho que dizer pra vocês que é o melhor Eu só treino com sapatilha training, tá? Ponto Agora eu vou explicar o porquê Assim ó, no começo eu achava esquisito Mano, tô usando sapatilha Eu tinha esse pensamento tipo Cara, assim ó Não sei porquê Mas eu falava, mano Tô de sapatilha, tá ligado? Cara, a melhor coisa que você vai fazer na vida Hoje eu tava fazendo ombros Então eu tava pegando o negócio Ô editor, passa aqui um pouquinho, ó Esses aqui, ó Esses movimentos, tá ligado? Tava pegando ali a barra E tava Mano, pezinho no chão Como se estivesse descalço Pegando uma amplitude maior ali no movimento Então, executando direitinho, né? Ainda tava com o Octo Max Grip Tem vídeo aqui no canal também Mas enfim, não era isso que eu queria dizer, mano Vou lá ligar a caixa e pegar ele Primeiro, eu tenho que dizer duas coisas Uma história triste agora, editor Uma música triste Não, brincadeira Brincadeira, brincadeira Esses dois modelos aqui não são iguais, tá? Essa é a sapatilha training Essa é a balance Vou dizer que elas estavam por quase 30 dias Embaixo d'água Sim, eu sou do Rio Grande do Sul Canoas, bairro Matias Velho Onde é assim, ó Uma das cidades mais afetadas, né? O meu bairro A Fiber, inclusive, enviou Uma sapatilha toda preta Uma linda, toda preta Que eu usei hoje no treino Se você não me segue no Instagram Segue lá que eu postei hoje Dependendo de quando você estiver vendo isso, né? Mas enfim, segue o Rafael no Instagram Que a Fiber tá sempre postando os treinos lá Falando da Fiber Mostrando como o negócio é bom, beleza? Mas voltando aqui Foco aqui Foco na enchente Mano Ficou 20 Mais de 20 dias Quase 30 Embaixo d'água Embaixo de Praticamente esgoto, lodo Horrível Horrível, tá? Peguei elas podres Pensei, mano Não vai salvar Não vai salvar Obviamente ela ficou um pouquinho desbotada Não vai dar pra perceber, mano Pouca coisa É pouca coisa, tá ligado? Gente Essa é a que ficou Da enchente, mano Minha sogra ajudou Óbvio Eu não peguei da enchente pra ser mágo Tô usando Mano, ela ficou Faz mais de 20 dias Que ela ficou embaixo d'água, né? Quase 30 dias Lá da enchente Que a gente conseguiu voltar Pra botar as coisas fora Pra tentar salvar alguma coisa E isso aqui ficou de molho Isso ficou de molho Por 20 dias depois Que a gente pegou da enchente Pra tentar tirar a caatinga, moleque Ou seja, isso aqui, ó Ainda tá perfe... Mano Não, eu vou dar um 360 Vocês não estão acreditando, né? Cara O negócio tá Não sei se vai pegar, mano Deu uma desbota de mais Que foi tanto produto Que a gente botou, moleque Mas nem dá pra perceber, tá ligado? Mal, mal O cinza tá mais fraco ali Mas, cara Não dá pra perceber, velho Ó, ó Mesma coisa com essa Essa aqui eu acho que nem tem nada, mano Olhando assim Tá mais perfeito ainda Mas essa aqui, então, a preta Tu não vê, mano Tu não vê Que ela tava numa enchente Agora eu tenho duas Fiber Obrigado por ter mandado igual, tá? Ela ainda tá com leve Leve cheiro Mas igual, mano A gente lavou muito Deixou muito de molho Cara Vocês não tem noção Tava na enchente, velho Mais de 20 dias O negócio tá Praticamente novo É só pra dizer da resistência, tá, gente? Porque Na moral Tá muito bom Não tenho o que falar, mano Ó Que material Bom esse aqui, velho A preta não aconteceu nada Essa aqui, como eu falei Mas é que eu acho Eu acho A gente deixou mais tempo Assim, numa água Assim, tá, negócio Mas, enfim Perfeito também Só isso que eu queria dizer, tá? Talvez o editor tenha Deixado mais curto O meu relato Mas Espero que sim Senão as pessoas vão sair do vídeo Gente Cuponzinho Rafa Nunes 15 Só vai, mano Só vai Mas fica até o final desse vídeo Que eu vou falar agora Certinho pra vocês A usabilidade do Rafa, tá? Voltando pra sapatilha training Que é o nosso foco nesse vídeo Desculpa aí se eu dei uma enrolada Mas eu precisava dizer isso, mano Porque foi sensacional O negócio tá A sapatilha, ó Tá inteira Voltando Rafa Só usa ela agora, tá? Por que que eu só uso ela agora? Eu usava tênis, né, mano? Ah, mas por que que você usa? Cara, treino de perna É obrigatório Que tu tá Com isso aqui, mano Principalmente leg press Mano, agachamento Esses negócios tudo, velho Assim, ó Na moral Até quando eu tô fazendo Peito, negócio assim, mano Eu tô com os pezinhos no chão Com a sapatilha, tá ligado? Obviamente Ela não é pra correr, mano Pra correr Realmente precisa de um tênis Específico pra corrida Ô Fiber Fica a dica aí Faz um tênis pra corrida, mano Rafa, eu ia amar, mano Porque Tudo que a Fiber faz É toque de miros, ó O negócio é muito bom Mas voltando aqui, ó Exceto os dias que o Rafão Só faz cardio Eu uso ela todos os dias Praticamente eu uso Quatro vezes na semana A sapatilha training Um dia é só Só cardio, tá ligado? Só aqui, ó Esteira, ó Esteiraça De vez em quando eu caminho também Mas caminho, tá, gente? Na esteira não é recomendado Mas é Rafão que tá falando Caminho na esteira com ela ali Devagarinho Só pra dar aquela Aquela chunchada Mas enfim Usabilidade Treino de perna Maravilhoso Não tenho o que falar dela, mano Ela realmente Ela tem Uma maior aderência, né, mano Que vai como se fosse Pé descalço, mano Ela te dá mais Aqui, ó Um conforto muscular Uma proteção também Aqui, aqui é alto, né Ó É alto Essa parte aqui Que diz Fiber, ó Eu tô falando ali Mas eu vou mostrar, mano Vou mostrar É melhor, ó Temos aqui essa parte de training Vamos clicar nela Balance É a que se salvou também Eu tô tentando dizer As palavras bonitas Mas não vai, mano Eu tô falando como um total Total leigo, tá ligado? Pisada mais natural Solado Zero drop Promove movimentos mais naturais Trazendo os benefícios Dos pés descalços Como eu falei, mano Força aprimorada Saúde Consistência corporal Por mais proteção, mano Tu consegue Ó A pisada gostosa Fazer o negócio Agacha Levanta Perfeito, mano Não tenho o que falar Ali também, ó Passos seguros A sola de borracha Ó Borracha Negócio Ah, Rafa Mas não fica esse jeito não, mano Fica perfeito no teu pé, tá ligado? Antiderrapante Uma barreira física e higiênica Tudo isso quando preserva A sensação de estar descalço Como eu falei, mano Feito de 3D Knet sustentável Garrafa pet, mano Vulgo fio de pet, tá ligado? Eu tô tentando só ler aqui, ó Reforço extra Cano mais alto Ó Como eu falei pra vocês Cano alto Estabilidade adicional no tornozelo Durante levantamento de peso Pra finalizar Tecido respirável Pezinho Vai respirar aquela beleza, ó Arregaçando ela aqui, ó Muitos me perguntam, tá, gente? Ah, foi isso aqui, ó Isso aqui esgaça Rafa, nunca tive problema até hoje Quer dizer Lembrando, né O Rafa tinha mais modelos, né, mano Mas eu consegui salvar Por essas duas Porque o resto O Rafa nem achou No meio da enchente Então Eu tinha uma azul Uma azul que eu gostava bastante também A sapatilha training E eu tinha outra cor Agora não lembro Eram mais dois modelos Que o Rafa não achou No meio dos entulhos lá Que foram fora Mas essas duas Rafa achou Rafa salvou E Perfeito Cara, é muito bom Assim, não que eu seja O exemplo De De Pessoa fit Eu também adoraria Estar usando a minha camisa Da Fiber que eu tenho Eu tinha Mas ela também Se perdeu As enchentes, né Mano, tem muita coisa Que eu não consegui salvar Não é nem porque eu não peguei Porque tava podre, mano Tá literalmente Lodo em cima Assim, os negócios Quero nem dizer pra vocês Tem vídeo no canal do Rafão Aqui no canal do Rafão Então confere aí Mas enfim, né O que a gente conseguiu salvar É isso Recebi outras da Fiber também Então, perfeito Rafão usa Agradeço demais E mano Como eu falei pra vocês Eu não consigo mais treinar de tênis Eu treino Uma que não ocupa espaço Eu pego Agora sim Eu achei O saquinho Da própria Fiber Que veio A sapatilha Que o Rafão tem Bota aqui Não ocupa Nada de espaço Na bolsa do Rafão Bota ali Isso aqui Dá pra não ir cru Dá pra fazer uma bolinha ainda E meter ele Dentro da bolsa Cara, então Versatilidade É conforto É bem estar muscular É uma série de fatores Que eu uso Então Mais uma vez Eu falo Acompanha o Rafa No Instagram E a Fiber também Porque o Rafão Volta e meia Aparece lá Então É isso mano Meu review Então é Cara, é muito bom Eu vou deixar Mais uns vídeos De eu usando ali Pegue o Rafão Não só o Rafão A Fiber lá Tem outros influenciadores Que usam também Vocês vão estar curtindo É a minha opinião Tá gente Ah, mas eu comprei Não gostei Ou então Ah, mas Ciclano Disse que Cara É a opinião do Rafão Eu espero que vocês Adquiram Usem E daí Dê a sua opinião também E agradece o Rafa Porque com certeza Você vai gostar Então não esquece Deixa o like Valeu Falou E o próximo Vai cortar aqui Vai aparecer os videozinhos De eu treinando Fazendo negócio Com a sapatilha Então Beijo pra vocês Fiquem com os videozinhos lá É nóis Tchau 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 Tchau.